Aluxira na Fátima Gazeta 24, Itacat baseitou a infraestrutura no socio-econômico. Governo for subsídio a estudantes ir à Universidade e a Tucelo propina semestre ideanien. Lausato devolve falho osam para estudante. Terceiro vice-reitor undil, Hugo Lorenzo da Costa, informa. Governo oferece subsídio para estudantes ir à Tucelo propinas. Lausato devolve falho osam para estudante. Maibé, estudante nebel livre ona teoria e a direito simufali osam dolarge americano lima nulo ressem lima. Estudante nebel livre teoria. Se é escola normal, lança semestre satu, todo, de lapang, não é que a teoria seja. Não é que seja selo full, 130, e daí se rejeitam direitos de 130 dolar. E daí não é governo selo, até selo propinas de estudantes ir à Tucelo. Não é governo selo para estudantes ir à Tucelo, não é governo selo para estudantes ir à Tucelo. Estudantes ir à Universidade ir à Tucelo, não é governo selo propinas de estudantes ir à Tucelo. Se é uma cidade graduada, se é rejeitam direitos, vai 55 ou 65. Estudante, Faculdade, Ciência e Política, Rússia Universidade de Lê. Ercília Maria Madalena Guterres. Sente contente, subsídio propinas Rússia Governo, via Universidade. O montante dolar americano atucida tolo, rode selo propinas semestre ir à Tucelo. É fulano tolo, ele vai, a mim simu, cada ame estudante será 131 pelo semestre. Mas, é verdade, eu me sente contente, também se ia governo, se taumata na fatima ame estudantes ir à Tucelo. E a parte selo, estudante Rússia Uenetele, Zuvelino de Assis, afirma, subsídio Rússia Governo durante a pandemia Covid-19. Universidade la devolve osam para estudantes, mas é selo de semestre ir à Tucelo. O montante dolar americano tolo nulo. Entretanto, estudante Rússia Uenetele, que se dá o acesso para propinas, se devolve falha para o cofre Estado. Total estudante ia undil. Rihunnen, no entre número nem estudante, nebesimo o subsídio com esse governo. Rihuntolo, atucia, no rihunrua resim, mas se dá o relator final, entrega o Nabao Governo. Verónica Barros, Lucas Monteiro, para RTTL.